Pensa só, tu tá tranquilo ou tranquila na tua casa quando uma carta chega e a carta é do convento que a tua filha tá. A tua filha tá muito doente, tu tem que ir lá buscar ela no meio da noite e sozinha. Essa é a lore básica do jogo Num Mastery. Esse game é da Puppet Combo e provavelmente o mais famoso. Eu sei que vocês curtem demais os jogos da Puppet Combo e também curtem os parecidos. E adivinhem, eu também gosto muito. Tá, agora eu vou pedir um negócio pra vocês, eu não sou de fazer isso, eu acho que eu só fiz isso no vídeo do VRChat, mas eu vou fazer de novo. Se tu tá curtindo o canal e tu vê os vídeos esporadicamente que o YouTube recomenda, se inscreve aí. Muita gente não é inscrita e assiste meus vídeos pelas recomendações ou algo do tipo. E se tu curte do conteúdo, se inscreve que tu vai ajudar muito. Mas enfim, vamos pro vídeo. No game tem como tu iniciar direto no convento já, que é onde a porra toda acontece. Mas como a gente quer distância disso, a gente vai fazer a introdução do jogo. O jogo se inicia com a nossa personagem na banheira da casa dela, bem tranquila. A gente ouve um som vindo do corredor. E logo depois de ouvir esse som, a opção de levantar da banheira aparece. Logo que a gente entra no corredor, a gente vai dar de cara com uma luz muito forte. É quase uma lâmpada no chão. Mas a gente já olha isso. Nesse corredor tem três portas e somente uma abre. Nessa porta que abre tem um quarto. Lá dentro tem uma cama e um palhaço numa cômoda. Eu pelo menos acho que é um palhaço. Não tem como entrar lá dentro, só consegue ver de fora mesmo. Aquela luz no chão se trata de uma carta. Sempre que o game quiser te indicar algum coletável ou algo que tu pode interagir, essa luz vai estar gigantesca na tela. E olhando assim, parece uma opção bem ruim do criador do jogo. Mas jogando o jogo, isso aqui é muito útil. Eu achei bom demais. Olhando de primeiro parece ruim, mas jogando funciona muito bem até. Quando a gente interage com essa luz, se trata de uma carta. Essa carta explica o porquê da gente estar indo até o convento. A nossa filha, que tá lá, ficou muito doente. E a freira, que cuida do convento, pediu pra gente ir lá via a nossa filha. Logo que a gente pega a carta, a gente é teletransportado pra um local no meio do nada. Aconteceu tipo um flash travel, tá ligado? A gente já tá perto do convento. No meio do nada, na noite, tá chovendo e a gente tá sozinho. Mas enfim, a estrada tá bloqueada. O que faz a gente prosseguir o resto do caminho a pé. E é um caminho bem longo. Se vocês notarem que o brilho tá meio alto, foi porque eu mesmo aumentei. Eu não tava enxergando nada enquanto eu fazia o caminho. Inclusive, quando eu tava saindo das opções do game de diminuir o brilho, eu ainda acabei pulando a intro e indo direto pro game. O que me deixou bem irritado porque o caminho é longo e eu já tinha passado uma boa parte dele. Então eu tive que fazer o caminho tudo de novo. Nesse caminho, tu acha uns negócios bem estranhos na caminhada. Como uma cadeira de rodas que dá pra um rabismo e uma cruz no chão. Que não precisa ser um gênio pra deduzir que alguém foi de comes e bebes aqui. Toda essa ambientação, esse local que a gente caminha até o convento, me lembrou muito aquelas partes do Resident Evil 7 que tu tá fora da mansão, sabe? Aquela sensação que algo vai vir correndo na tua direção ou que tem algo escondido te observando. É simplesmente bizarro. Dando mais uma caminhada bem longa, a gente chega no convento. Pra que um convento tão isolado? Essa mãe que a gente controla odeia a própria filha. É a única explicação que eu achei pra ela ter largado ela aí. Dando a volta nessa caixa gigante, a gente acha a porta. Até porque é difícil não ver aonde a porta tá, né? Entrando na porta, a gente vai pra aquele local que dá caso a gente pule a intro. Então é agora que o game realmente iniciou. A primeira coisa que eu quero dizer é que esse jogo acerta muito na ambientação. Esse local é claustrofóbico. E pelo fato da distância que tu consegue ver a frente ser bem pequena, tu acaba sempre ficando em alerta o tempo inteiro. Tu nunca sabe quando alguma coisa vai pular na tua direção, entende? Subindo as escadas, o jogador vai achar uma área que não tem chão, só tem arame farpado. Nem tem cara de armadilha isso aqui. Se por um acaso tu for ruim o suficiente pra cair nela, tu acaba fazendo o final mais rápido do jogo. A freira aparece e te mata. E certamente não é esse o nosso objetivo. Se por um acaso o jogador não subir a escadaria inteira, ele vai chegar numa porta. Entrando nessa porta, ele vai ter vários quartos pra ele poder explorar. Esse jogo tem diversas mecânicas muito daoras. Eu vou dar exemplo de uma. Tem uma porta no jogo que ela tá trancada, mas ela tem um vidro. O jogador em certa parte vai encontrar uma pedra. Ele pode jogar nessa vidraça, quebrando ela assim. E passando a mão pro lado de dentro da porta, ele consegue girar a maçaneta e abrir. E isso é uma coisa que tu tem que prestar muita atenção. Maçaneta. Todas as portas desse jogo tu abre com os peitos. Tu vai indo e a porta abre. Porém algumas portas vão ter uma maçaneta minúscula e que se camufla na porta. E saber da existência dessas maçanetas é crucial pra te não morrer. Porque pode acontecer de tu tá fugindo da freira, ver uma porta e tentar abrir ela com os peitos como todas as outras. E ela vai tá travada. Mas não, ela não vai tá travada. Tu precisa girar a maçaneta. Como qualquer porta no mundo real. Então algumas portas nesse jogo tu abre empurrando, outras tu tem que encontrar a maçaneta. Nesse jogo também tem o sistema de clipes. Se tu acha clipes de papel, tu pode usar eles pra arrombar portas. Só que além do clipe de papel, tu tem que ter mais uma chave L. Eu acho que é esse o nome disso. Só que pra te conseguir essa chave L, tu precisa achar um martelo. Que serve pra te conseguir tirar as tábuas de uma porta. Pra dentro dessa sala, ter um limpador de pia. Pra te poder limpar a pia. E assim a chave L cair na andar de baixo. E adivinha quem é que te falou que existe uma chave L numa pia? A filha do jogador, através das cartas. Cês tão entendendo quão complexo esse jogo é? Como eu citei, esse game é extremamente escuro. E pra dar uma aliviada nisso, o primeiro item que o jogo vai dar pro player é um isqueiro. Dando uma olhada em todos os quartos, o player vai achar mais algumas cartas. Essas cartas são o diário da nossa filha no jogo. Ela descreve o que a freira fez pra ela. E são coisas bem maldosas. E à medida que o game vai se indo, as cartas vão nos dando dicas do que fazer. Tipo a parada da pia ali, que eu citei agorinha. Vasculhando a área, logo o jogador vai achar um banheiro. E lá dentro vai ter uma tábua. Dedução lógica, a gente vai usar essa tábua de ponte. E bingo. Agora o player tem uma área gigante pra explorar no game. Esse game tem vários finais. E é aquele tipo de jogo que tem diversas coisas pra fazer ao mesmo tempo. Se tu resolve pegar tal item, tu acaba fazendo tal coisa que libera tal final. Mas tu resolve pegar esse item aqui, tu abre outra coisa e abre outro final, entende? É bem nesse estilo. Enquanto eu jogava, eu tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo. E acabei não conseguindo resolver quase nenhuma. Tinha momentos que eu entrava no duto de ventilação e a freira vinha atrás de mim. Sim, ela entra dentro do duto. Tinha vezes que enquanto eu tava resolvendo um enigma, eu lembrava de outro que eu deixei meia boca e que eu já podia resolver. Então eu parava tudo que eu tava fazendo e ia resolver aquilo lá. E assim eu ficava nessa indecisão do que eu ia fazer primeiro. E isso acabava me deixando bem aflito enquanto eu jogava. Fora toda a ambientação do jogo. Ele é escuro, tá chovendo, tem trovões do nada que te assustam só o barulho deles. E a freira. As vezes é um pouco fácil saber quando a freira tá perto ou não. No jogo tem um radar que tu pode usar pra entregar onde ela tá, mas tu nem precisa dele. Quando ela tá perto, a visão do personagem começa a chavuscar. Chavuscar, que palavra é essa. Como se tivesse uma TV com sinal ruim. Se tá com essa estática na tua tela, é porque a freira tá muito perto. Ela não te achou ainda, mas ela logo vai te achar. E quando ela te acha? Quando ela te acha, um som alto pra caramba toca que deixa tudo pior ainda do que já tá. O primeiro game nesse estilo que eu vi se popularizar pra caramba foi Granny. Quando esse game estourou, eu tava no ensino médio. Eu ainda lembro que todo santo moleque que tinha um celular que minimamente funcionasse tava jogando esse jogo. Eu digo minimamente funcionasse porque esse jogo roda até num pão. Pra poder me enturmar, eu baixei ele no meu celular. E meu Deus, que jogo difícil. Essa sensação que tem alguém te caçando e que tu tá em defesa é genial. Uma casa inteira pra te explorar na ordem que tu acha que tem que ser feita dá uma sensação de solidão e desespero gigante. Só que esses jogos que funcionam desse jeito, tão sempre de mãos dadas com uma mecânica que eu odeio. É sério, todo jogo que é assim, tem essa mecânica. Que é a mecânica, pega a coisinha, usa em tal lugar pra conseguir mais uma coisinha. Eu me sinto burro nesse tipo de jogo. E eu juro pra vocês, eu me esforçava, eu tentava. Eu pegava o joguinho da Granny via tutorial detonado. E tem o final da porta, e tem o final do Fusca, e tem mais uma desgraça de... E tem mais um monte de finais que eu nem sei como que faz eles no jogo, e eu não consigo fazer nenhum... E bom, meus amigos, assim a gente chega em Numa... Esse game bebe muito da fonte de Granny. Sim, tu não ouviu errado. Pra mim, Numa... Se inspirou sim em Granny. Mas não é uma cópia, o game é bem diferente. Mas tem uma inspiração. Granny foi um sucesso gigantesco, e ser o primeiro que Numa... Mas enfim, eu achei que ia ser moleza eu terminar Numa... E narrar minha jornada até o bendito final que eu conseguisse alcançar. Mas adivinha, eu não consegui. Eu fiquei tão irritado, que chegou um ponto que eu simplesmente fechei o jogo e saí de casa pra comprar algo pra mim comer. Acreditem ou não, eram 5 horas da tarde esse momento que eu estou gravando. Entrei no mercado, peguei o maior mal da minha vida, e o melhor salgadinho do mundo. Doritos. Se liga, eu aposto que tu não tem a carta do McLovin na tua carteira. Pois eu tenho. Sim, eu sou um cara muito forte. Paguei e voltei pra casa. Depois de comer, eu dormi. E no dia seguinte, por algum motivo, eu acordei com uma esperança gigantesca. Que eu ia conseguir fazer pelo menos um final decente desse jogo. E dessa vez, eu tava determinado. Eu vi algumas gameplays de walkthrough, não sei o que lá, e decidi. De hoje, esse game não passa. Mas eu não ia fazer isso sozinho. Eu abri uma live no meu canal secundário. Sim, se tu não sabe, eu tenho um canal secundário. Aonde eu zero games que vão virar vídeos pra esse canal aqui. Tá perdendo o maior barato, hein? Nessa minha segunda jogada, eu consegui resolver mais puzzles desse jogo. Mas a maioria deles era naquele estilo de atravessar o mapa umas 600 vezes pra coletar coisas. E largar elas em certos locais. E sinceramente, isso se torna meio repetitivo na 25ª vez, sabe? Mas a parte boa é que pelo menos o game faz tu sentir que tu tá evoluindo toda vez que tu termina um puzzle. Isso porque a maioria das recompensas que tu ganha quando tu resolve um. É, por exemplo, a charra pra resolver outro. O game também dá esse sentimento de evolução na freira. À medida que o player avança com os itens, a freira parece que fica mais inteligente. Tipo, olha esse trecho aqui que eu tava me escondendo da freira num local que ela não consegue ir. E ela dá a volta no mapa pra me pegar antes que eu mesmo entendesse o que ela tava tentando fazer. Será que ela entra aqui? Aí, ô, vem cá, ô trouxa. Pra onde é que ela foi? Eu tava convicto que essa play ia dar bom. Porque lembra que eu citei que eu me sentia burro nesses jogos? Incrivelmente, eu tava me sentindo extremamente inteligente dessa vez. Eu tava resolvendo os puzzles bem rápido e de forma certeira. E o principal, usando pouco da minha massa cefálica. Bom, foi logo depois de eu resolver esse puzzle que eu voltei a me sentir burro. Não me aprofundando muito, abrindo o cadeado eu peguei uma vela e botei num altar e precisava de outra. E tá, pra chegar nesse cadeado, eu fiz várias coisas. Porque tinha itens que precisavam ser colocados em certos locais no meu inventário. O que sempre me deixava pensando. Beleza, eu ainda tenho o que fazer. Mas depois dessa parte, eu simplesmente tava sem itens. O que diabos eu faço agora? Eu fiquei completamente perdido. Mas tu tá achando que eu desisti? Nananina não. Eu inclusive consegui um dos finais desse jogo nessa play. Nesse final que eu fiz, tu acaba morrendo por uma criaturinha dentro de um duto de ventilação. Sem sacanagem. Isso é realmente um final desse jogo. E bom, depois dessa triste perda pela segunda vez, eu desisti de vez desse jogo. Provavelmente alguém vai comentar aí. Ip, por que você não pega uma gameplay do YouTube? Porque eu queria zerar o game e dar a minha experiência com ele. E eu já tava vendo que eu não ia conseguir. Porque eu preciso postar vídeo toda segunda-feira. E já era sexta-feira e não tinha conseguido nem a gameplay do vídeo que eu ia falar sobre. Então esse vídeo ia acabar atrasando. Então eu pensei comigo. Porque eu simplesmente não pego essa minha péssima experiência com o jogo. Que abre aspas. É culpa minha. O jogo é ótimo. Eu que sou uma porta pra esse tipo de jogo. E não narro ela mesmo assim. Eu posso dar a minha review até onde eu cheguei? Eu acreditei que fosse dar um bom entretenimento. Eu espero que tenha dado. Mas calma que ainda não acabou. Esses jogos são muito bons. Eu amo assistir esse tipo de jogo. Então eu resolvi dar uma review de tudo que eu consegui experimentar nesse jogo. E pra falar a minha verdade, foi bem divertido. Só se tornou chato pra mim porque virou repetitivo. Porque eu não consegui avançar no game. Mas se eu vou assistir alguém jogar esse jogo, eu vou adorar. Porque o meu problema não tá no jogo. Mas sim com a minha dificuldade nele. Entendem? Muito obrigado a tu que assistiu até aqui. E valeu demais aos membros. Tamo junto muito. O meu nome é Ipe. E tchau. 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 Tchau.